e aí meus amigos eu sou o rodrigo e você é muito bem vindo aqui ao canal antena games o melhor canal de dicas de f1 virtual do brasil pessoal amanhã tem tem campeonato né campeonato online aí a gente vai estar de williams no japão né uma tragédia total mas faz parte né a carrocinha da williams aí eu vou fazer o vou acertar o setup aqui mostrar pra vocês na prática como é que a gente vai acerta esse carro e ajudar vocês né para vocês aprenderem aí quem não sabe ainda é a fazer um setup acertar um setup para o carro né pessoal esse setup aqui é um setup da alfa tauri no mês de janeiro eu tenho esse setup aqui da alfa tauri a gente vai testar ele na williams e vamos ver o que que dá pra sair aqui freio que eu vou já 50 baixar um pouquinho pressão dos pneus a 97 asa que é o 97 asa transmissão 80 80 60 geometria de suspensão suspensão bem macia né esse carro da williams é terrível é isso aqui vamos vamos testar vamos ver a reação do carro segura a criança né esse carro da williams é um carro bem nervoso tá bom ó e aí e aí Já senti que o carro tá um pouco ruim pra virar, tá? Virando pouco Virando pouco Trinta e três e meio Aquele tempo que eu tenho ali em cima é de Red Bull, pessoal Não é com a Alpha Tower, não É um tempo bem alto também Bem ruim Vendo como ele tá espalhando Pessoal, essa pista é uma das pistas mais técnicas, tá? Vamos lá do circuito aí, ó Não é fácil ser rápido nela constantemente Muito fácil de errar, muito bump Zebras altas Tem subida, tem descida, né? Tipo o Brasil Curvas de alta, curvas de baixa, sequência de S Pessoal, a gente vai ter que mexer aqui O carro tá muito arisco Ele tá um pouquinho ruim pra virar, fazer curva E ele tá saindo de traseira também Em determinadas curvas O que a gente vai fazer aqui? Vamos subir um de asa em cada um Na frente e atrás, beleza? Aqui eu tô na segunda volta Mas eu dei dez voltas antes, viu? Pra testar esse setup que tava aqui Você tem que fazer isso Pega um setup de referência Seu ou de outra pessoa E você dá umas dez voltas Pra você acostumar com o setup E aí você vai corrigir O que você tá sentindo Se ele sai de frente Se ele sai de traseira Aqui até que ele não tá saindo de frente Ele tá ruim pra virar Ele tá escapando, né? A saída de frente é quando você vira E ele sai, solta a frente Aqui ele só tá espalhando Então um pouquinho de asa na frente Vai corrigir Aqui eu vou diminuir, ó Transmissão ativa Aceleração ativa, né? Que é o que dá o tranco no carro Você pisa, ele acelera mais rápido Vamos abaixar um pouquinho Suspensão Vou baixar um aqui Freio tá bom E pneus Eu vou ter que diminuir aqui, pessoal Vamos lá Vamos testar o carro Pra ver se vai ficar bom Ficar bom é difícil, né? Pra ver o carro ficar mais na mão Carro ruim, arisco Não dá, pessoal Ele vai ficar mais lento Sem asa nas retas Com mais asa, vai Mas é melhorar nas curvas, né? Errei completamente ali Mas foi eu que errei A traseira dele tá mais presa Não preocupe com cortar a curva, não A gente tá testando o carro, né? Nesse momento aqui A gente pode queimar a volta Não tem problema nenhum Desconcentra aí, pessoal Errei a marcha aqui Vamos lá Vamos dar outra volta Pra gente ir Vamos dar outra volta aqui Concentrado Pra testar o carro Ele melhorou, viu? Ele tá saindo menos de traseira E tá melhor pra virar Ó E tá melhor pra virar Bem melhor, viu? Bem melhor. Aqui dá pra fazer de quarta, mas... Foi conversa, errei a curva aqui. E aí, pessoal, o carro bem na mão. Melhorou demais. Que foi eu que errei, tá? Era a segunda marcha, eu deixei a terceira. Na última volta aqui, hein? E aí, eu deixei a terceira. Mordi muita zebra de dentro ali Ah pessoal, o último vídeo deu um lag Quero ter falado isso no início do vídeo Deu um lag aí, eu acho que é o meu OBS Alguma coisa desconfigurou nele E não sei se vai dar nesse vídeo Eu pedi a ajuda do Reinaldo Pra me ajudar a olhar as configurações O Reinaldo entende pra caramba do OBS E se nesse aqui ainda de lag É porque ainda não mexi, mas a gente vai consertar isso aí Tava dando umas travadinhas no vídeo de ontem De setup da França Segura A volta foi ruim pessoal Mas o carro tá na mão, viu Vou mostrar aqui pra vocês É... Aqui ó 10,8 A aerodinâmica, né Aqui ó, dá pra fazer isso Aqui ó, 70,60 Tranquilo Suspensão A geometria de suspensão tá beleza Suspensão macia tá boa Freia pessoal, né E os pneus Essa configuração aqui Pessoal, tá dando um lagzinho No último vídeo de ontem Dando umas travadinhas Não sei se é meu OBS O que que é A gente vai dar uma olhada nisso depois Talvez esse vídeo ainda aconteça isso Espero que não Mas a gente vai solucionar isso aí, tá Amanhã tem corrido online Tá, eu vou transmitir ao vivo Vai ser uma live Então Estamos com esse carro horrível Nessa pista difícil Vamos ver o que que dá pra fazer É o nosso Penúltimo É o último carro ruim, né A gente já foi de Haas De Alfa Romeo E agora Williams E de carros bons A gente foi de Mercedes No Brasil E fomos de McLaren Na França Então De agora Depois dessa pista aqui Aí é a Alfa É... Alpine, né Temos Red Bull ainda Ferrari O que mais Falta uma equipe aí A Aston Martin Né Pra acabar o campeonato Então Esse é o nosso É o último Pior carro aí Que a gente tem Os outros carros São menos ruins Ou bem melhores Né No caso Vai dar certo Espero que vocês tenham gostado Pessoal Aqui ó Talvez eu faça algum ajuste Depois eu Amanhã Hoje eu não vou conseguir treinar Amanhã eu vou fazer Um modo Grand Prix Antes da corrida Eu vou testar Esse setup No modo Grand Prix Se o carro der Alguma escapadinha Que você tem que testar No Grand Prix Pra você ver Né Se esse setup Aqui ficou bom A gente fizer algum ajuste Na corrida Eu mostro pra vocês Tá É... O setup Na hora da corrida Deixa seu comentário Se você gostou Se te ajudou De alguma forma Se você chegou aqui E é novo no canal Se inscreva aí Tá Nosso canal aí Tem centenas de vídeos Pra te ajudar A evoluir A conhecer o jogo E jogar de forma melhor Né Então Até amanhã Na corrida Tá Abraço pra vocês Tudo de bom Meus amigos Fui